A indústria de alimentos de Goiás não abre mão da qualidade de seus produtos. E agora pode contar com um laboratório de referência analítica no Estado. É que o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas agora é credenciado pelo Mapa. O Senai entende de qualidade e está pronto para atender a sua indústria. Então já sabe, traga suas análises para o Laboratório Senai, um serviço FIEG e Senai Goiás. Legenda por Sônia Ruberti